Pai, o que é isso? É feio mexer nas coisas dos outros, viu? 130 mil em dívidas não é pouco. Eu sei que o senhor não está totalmente convencido. O terreno de vocês é de suma importância para o nosso empreendimento. Seu pico. Se você não quer estudar, tem que pelo menos aprender a trabalhar. Você é dono do Vitrola, não é? Sou. Eu adoro música. Eu amo música. A gente tem que acompanhar a evolução natural das coisas. Uma intimação. Esse imóvel vai ser leiloado. Você confia em mim, confia? Pai, o senhor foi selecionado para participar de um programa de televisão. Eu não vou. Nem morto. Então, se eu pide, eu não tenho outra alternativa, a não ser anunciar que a sua resposta está... O senhor não é cardíaco, não é? Antes que você perceba... Que não deu, não deu, não deu...